Eu quis dizer, você não quis escutar E agora não peça, não faça promessas Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber, o que houve de errado E o meu erro foi querer, de estar ao seu lado Não bastaria, ai meu Deus, era tudo o que eu queria Nem dizia seu nome, não me abandone jamais Amém Amém Coração